A iniciação ao malabarismo, principalmente para crianças, ele requer um componente lúdico bem forte. Você tem que se divertir fazendo malabares. Mais do que conseguir, a gente tem que aprender a ensinar a criança a lidar com o erro, a não se cobrar pelo erro, a errar, errar de novo, tentar outras coisas e fazer. Porque através do erro, a gente chega na perfeição, chega na melhoria da nossa prática. Então o erro não pode se tornar um peso, tem que ser leve, o erro tem que fazer parte do processo. Então a gente vai valorizar os acertos. Cada vez que ele fizer alguma coisa certa, você vai colocar ali, dar um parabéns, observar o exemplo dele, ver o que ele fez, colocar na sua aula, mostrar para as outras pessoas. Essa forma de condução dinâmica, condução participativa é muito boa. Você como professor, seleciona e o aluno vai tendo ideias e você vai construindo com as ideias dele na sua aula. Eu acho que isso é bem bacana.